Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de lançar a atualização do jogo aí, beleza? Vai lá, já atualiza o seu jogo aí, certo? Que tá tudo normal, só vem algumas novidades aqui que eu vou mostrar pra vocês E já deixe seu likezão aí, pra fortalecer de início de vídeo, certo? Ó, atualização aí, novidades da versão 1.20, né? Evento Feira The Forlorn, é Forlorn, acho que é assim que fala, né? Então ali ó, a gente tem um novo evento ali que o camarada é o William, né? Ele está desaparecido e a feira ali corre perigo, né? Não é pra deixar ali seus amigos, não deixe seus amigos enfrentarem esta crise sozinho, né galera? Arregaça as mangas e ajeite as coisas na desolação Como agradecimento, você vai receber um porta-tralhas E outras recompensas, um porta-tralhas, galera Hum, um item novo aí para a nossa base, né? Decorativo pra gente poder estar largando dessa malda bagunça, né? Digamos assim, será? Será que é isso, galera? Vale a pena sujar as mãos por elas, tá? É, vamos ressaltar que este evento, na hora que eu tô gravando este vídeo Ele ainda não saiu, tá? Então, ele ainda provavelmente vai vir aí Pode ser que ele já tenha até lançado, beleza? Quando eu publiquei este vídeo aí, deixe nos comentários, beleza galera? É, ID, o Contente ID aqui da Kephyr, tá? O sistema facilita, tem vídeo no canal Ensinando como é que faz para você conectar aqui, tá? O meu já tá conectado, super seguro de boa, tá? Vou deixar na descrição aí o link do vídeo para você poder estar se conectando aqui E você ainda ganha o bônus especial, né? Na conta do zero, eu ganhei um sinalizador, né? Tá, especialmente agora, né? O bônus, um bônus legal, né? Nossa, eu queria um VIP Será que veio o VIP? Nem vi se veio o VIP, galera Não Mudanças técnicas e visuais, hein? Ó, tá, eles fizeram algumas mudanças aqui, tá? E a... Para tornar a experiência mais confortável e interessante Dessa vez as mudanças são relacionadas às partes técnicas Ah, mudou algumas coisinhas ali que eu vou mostrar para vocês, tá? Exemplo Redesenhamos a interface, a interface do usuário do rádio Que agora está bem mais fácil de usar, né? Então, é, carregou Vamos esperar aí o... O jogo voltar ao normal aí Que eu fiquei bastante tempo na tela de carregamento aqui, né? E venho com você com as novidades Então, é isso mesmo, tá? É, a premiação é única Arma de sinalizadora Conta... É porque eu já conectei aqui, galera Desde o início, né? É... Quando surgiu esse Content ID Eu já conectei, já tenho lá acesso à loja E tudo mais, beleza? Para você, vai aparecer um item aqui, tá? Indicando para você se conectar, beleza, galera? Ah, olha uma coisa que mudou E aqui eu não tinha percebido, galera Antes, ó, copiar o... A sua identificação do usuário, tá? Então, você clica aqui agora E vai... E, mano, já faça isso Copia, salve, tá? Clique isso aqui Salva num bloco de notas, no seu PC, no celular Tira print, sei lá, entendeu? Já salva Antes você tinha que clicar Aqui eu não vou clicar, tá? Porque isso é a minha identificação do usuário E aqui nesse jogo aqui ele é pessoal, tá? Alguns jogos aí ele serve pra você poder estar adicionando o seu amigo Beleza? Então já vimos uma grande novidade ali, digamos, né? Só faltou... Eu só não sei agora se esse botão é oculto no jogo Esse botão é oculto Se ele tá disponível aí, tá? Ou se ele aparece normalmente Vamos entrar aqui no mapa, galera Deixa eu ver ali Quatro caveiras Tomara que eu não... É, vamos ver Vamos entrar Certo, não desceu caveira É que eu fiz uma invasão, acho que foi de noite, de madrugada Nem tava esperando a invasão, tá? Ó, o rádio Vamos ver aqui o que mudou Beleza? Olha aí Então aqui, galera Ó, a interface aqui, a interface do rádio A galera, a gente não precisa ficar girando o botão, né? Ali Ali ele já vai direto para a senha do bunker Alguém vivo aí Estou com coisas novas, né? Prontas para uso Aí você vem aqui e tem o vendedor E você tem a opção agora de responder ele, tá, galera? Você pode vir aqui e ver... Opa, tem um vendedor, né? Mas você não quer aceitar a missão ainda, né? Você quer ver se tem missão do vendedor Não tem missão, então deixa ele aí, tá, galera? Não quero não Tá? Então tamo junto Eu não quero trocar lá com ele Eu não vou desperdiçar E mudou aqui também É... A garagem, tá? A garagem aqui Beleza, ó As motos aqui ele teve Ele teve agora essa reformulação aqui, tá? Normal Agora tá tipo... Pô, é, ficou azul Não é aquela coisa de Nossa, que mudança Ha, ha, ha Pá, 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 né? Deixa eu ver se tem uma moto aqui Riquem chá Olha, essa que eu não fiz ainda Tá? Beleza? Então é isso, tá, galera? Mudou aqui Deixa eu ver Roxo Item roxo O abutre que é da cratera Que eu não tenho Aqui não Foi o que mudou Deixa eu... Vamos analisar aqui Se mudou mais alguma coisa Ah, tem as tábuas Tábuas aqui Olha aí, galera Tábua de carvalho Olha como é que ela ficou Tábua de carvalho Tá? Ela ficou... Ficou no formato interessante, né? Beleza? Vou ver aqui A tábua também normal Tábua de freixo Tá igual a tábua de freixo, ó Só que de outra cor, né? Eles mudaram aí Vê o que mais mudou Caraca Tem que ter essa tábua aqui na base, cara Fica lá Pior que tem um monte nas mensagens Aceitamento Beleza? Vamos ver o que mudou mais Aqui, ó Parece que não Mas mudou, tá? Bem pouquinho, né? Vou ler o tema dela Eu fui lá no assentamento Não mudou nada, não? É aquela atualização É... O que eu vou falar? Ah... É... E o evento? O evento, cara Ele já foi adicionado Tá? Ó, vamos falar agora sobre o evento O evento Ele já foi adicionado no jogo Nessa atualização, tá? Beleza? Deixa eu sair aqui do mapa Aqui Vamos lá Acabou disso aí Informação aqui Nova, tá? Mandi acabou de mandar Aqui Eu já tinha finalizado o vídeo Tá? Então eu vou colocar esse corte Aqui no meio do vídeo E depois Ele continua normalmente Tem mais coisas Pra eu mostrar lá no final Tá? Então isso aqui É uma informação agora Que saiu agora Tá? Que a feira Ela acabou de publicar aqui, né? No Facebook ali Tem informação e tudo mais Acho que vou usar Essa capa aqui, véi Não, não Tá muito escuro Vou usar outra Salvando a celebração principal O evento é que a gente tem informações A primeira atualização de primavera Entrou em vigor Muito foco foi dado nos aspectos técnicos e visuais Bem como em certos momentos do jogo O projeto está crescendo Então não tem jeito Não vamos tocar nos bastidores Vamos deixar isso para os caras Que consideram codificar suas vidas Você verá melhorias visuais E de jogabilidade À medida que avança no jogo Modificações foram feitas Na interface do usuário do rádio dos atos Isso que a gente já sabe Bem como em certas tarefas no ato 1 Ah, isso aqui é pra quem estiver fazendo os atos ainda, né? Essa aqui falando do content ID de novo Esse aqui a gente já mostrou Ao proteger sua conta Você também começa a ajudar outras pessoas Sempre há alguém nesse estado no apocalipse Né? Olha aí Aqui tá explicando sobre o evento A gente já falou isso, né? E aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó Tudo aqui está unido às a palavra honesta, né? Deixa eu ver ali Outra se ocupa Ó, como agradecimento por sua ajuda Você receberá um repositório de lixo eletrônico exclusivo Outra se ocupa Um lixo? Nossa, lixo eletrônico exclusivo A gente vai receber um lixo Não, é legal, mas caraca Isso é engraçado Outras recompensas também estão na lista Então não percam um minuto A celebração deve ser salva O evento terá início no dia 6 de abril, tá? Galera Então provavelmente dia 6 Pra gente aqui será no dia 5 Tá? É... Vamos ver Aqui tá dizendo dia 6 Tá? Mas como lá eles são russos, galera Provavelmente pra gente aqui vai ser É... No dia 5, né? O que eu acredito aí Beleza? Galera Agora gostaria de mandar um salve aí Pro parceiro do canal Dar que membro Parceiro aí Alessandro Farias ali Brigadão pelo seu apoio Eita, mano A todos os membros Aqui do canal, mano Brigadão pelo apoio mesmo Mesmo, né? Mesmo Obrigadão pela sua presença Se assistiu até aqui Deixa seu likezão pra fortalecer Compartilha aí, tá? Para os seus amigos Um grande abraço E... Fui! Valeu! Beleza, galera? Então, o evento Ele já tá É... Disponível, né? Disponível não Ele já foi Acrescentado no jogo Agora... Acabou de aparecer O pacote invisível Vai ser tão invisível Que não vai nem Nem ver meu dinheiro Tá, galera? Vamos clicar aqui, ó Tá? Roupa de guile Com mochila da Suat Por 5,99, né? Beleza? Vamos sair aqui Ok? Transporte Tá Ah... O que tem isso aqui? Ah, conjunto de construção De moto Galera, tem bug Nessas caixas É, tem bug Nessas caixas Caso vocês quiserem comprar É só entrar aí E pedir o link da... É... Voltou Voltou O conjunto da moto Olha aí, galera Ah, eles foram espertos, tá? Beleza? Adicionaram novos itens aí, ó Aqui também Conjunto de construção Construções do barco Tá? Essa aqui é a... Tábua de carvalho Vem um pouquinho mais Ali, né, galera? É tipo... Só pra você ativar o VIP Não, esse aqui tá 8,99 Não valeu a pena, não A TV Ah, ó... Colocaram finalmente, mano Pra vender isso aqui Não sei porque eu não vendi Até hoje, né, galera? É... Até que tá interessante A roda da TV Eles colocaram aqui Vem na invasão A roda da TV, galera Tá? Botijão Essas coisas assim É só que tá muito caro Tá muito caro Tá muito caro Não compensa, não Mas foi legal Foi legal Foi legal Gostei de... Gostei de ver isso aqui Na loja, tá, galera? Porém, não achei interessante O valor, né? Aqui me surpreendeu O valor dessa daqui, tá? É... Por 2,90 Todas deveriam ser o mesmo preço, tá, galera? Vai, essa daqui poderia... Ah, sei lá 1,90 Ah, não vou falar preço, né, galera? Quem sabe do preço dela aí, né? Compra quem quer, né? E aí, galera? O que você acha? Você compraria? Beleza? É... Então o evento, galera Provavelmente ele vai surgir É... Às 9 horas da noite Ou... É... Quando ele estiver fazendo live, né? Ou aí no decorrer da tarde Eu tô gravando agora Às 10h46 da manhã, tá, galera? Então se tiver alguma novidade É... Já fique inscrito aí, tá? Pra você não perder Que eu já venho com vídeo E tudo mais, aí Já notifico por você... É... Pra vocês aí Lá no... Nos grupos do WhatsApp também, tá? Então tamo junto Grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso! Música Música Tchau.